Patrick! Patrick, levanta! Não, obrigado. Eu tô legal desse jeito. Olha! Patrick, olha aquilo! Nossa! Que dia incrível! Eu espero que nunca termine! Nunca! Atenção, clientes! A loja já vai fechar. Por favor, saiam imediatamente. Ah, a loja vai fechar. Nós temos que ir agora. Diga que parte de nunca você não entendeu. Patrick, nós temos que ir. Eu não vou me mexer. Mas aí, vão nos escorraçar daqui. Não, se a gente se esconder. Se esconder? Isso não é meio... errado? Oh, errado com certeza. Muito, mas muito errado. Qual é, Bob Esponja? Você nunca quis uma loja de brinquedos inteirinha só pra você? Não. Mas agora eu quero... Qual é o primeiro passo? Temos que achar um esconderijo onde nunca vão nos encontrar. E eu já sei exatamente onde. A costa está limpa. Empurra, Bob Esponja! Empurra! Empurra, cara! Empurra! Pronto, Bob Esponja. Me dá a sua mão. É isso aí, amigo. Fica firme. Obrigado, amigo. Toma, conseguimos. Isso aqui é muito legal! Nada pode atrapalhar. Patrick, é você. Tá escuro, tá escuro. Calma, amigão. Só temos que achar o interruptor da luz. Mas primeiro me põe no chão. É, tá certo, Bob Esponja. Primeiro eu te coloco no chão. Aí a gente acha o interruptor da luz. E então, com certeza, tudo vai ficar maravilhoso. Olha ao seu redor, Bob Esponja. Estamos cercados... Por... brinquedos. Que querem pegar... A gente. Foi legal. Agora vamos nos vestir de princesa encantada. Pronto, Patrick? Vamos entrar em ação! Não! Não! Não pode detê-lo! Sim! Foi bom ter te conhecido, amigo. Eu sei! Eu sou um cara interessante! Patrick, não! Por quê? Pessoal, o barril de brinquedos está aberto para negócios. Agora vão poder se divertir pra caramba. Meus olhos! Com o Netuno de testemunha, eu espero que nunca experimente os horrores medonhos que existem aí dentro dessa loja de brinquedos. Ei, já abriram! Eu adoro brinquedos! Eu adoro brinquedos! Eu adoro brinquedos! Eu adoro brinquedos! Eu adoro brinquedos!